Olá, mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre, ainda né, sobre os requisitos da petição inicial. No vídeo passado foi falado que a petição inicial deve constar o endereço eletrônico das partes de autor e réu. Outro fato, é importante, que devemos ressaltar nessa alteração do Código de Processo Civil, nessa alteração não, nessa nova sistemática do Código de Processo Civil, seria também que não há mais aquele requerimento de citação do réu na petição inicial. Esse requisito deixa de ser obrigatório, por quê? Porque há no inciso 7º do artigo 319 a opção do autor dizer ao juiz, na sua petição, que ele pretende conciliar com o réu, que ele quer uma audiência de conciliação para, ou mediação, para que as partes aí possam compor um acordo. Então, não existe mais a obrigatoriedade de se colocar na petição inicial a citação do réu, o requerimento de citação do réu. Aí você pode perguntar, mas o réu não é citado? Ele vai ser intimado dessa audiência de conciliação. E nessa audiência, caso não haja conciliação, abre-se o prazo para o réu contestar no prazo de 15 dias. E esse prazo é contado na data da audiência. Lá no artigo 334 do novo Código de Processo Civil, fala sobre essa audiência de conciliação ou de mediação. Essa audiência de conciliação e mediação, ela ocorre. Vamos lá, o artigo 334, ele diz o seguinte, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará a audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto no Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. Aqui no parágrafo 2º fala que pode haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder dois meses da data da realização da primeira sessão, desde que necessárias a composição das partes. E no parágrafo 3º fala que a intimação do autor para audiência será feita na pessoa de seu advogado. Então, a intimação do autor para essa audiência ela será feita através do advogado, não mais, a intimação não será feita mais através de oficial de justiça, mas sim é uma intimação feita na pessoa do advogado e do autor para que o autor, através do seu advogado, tome ciência desta audiência. A audiência, no parágrafo 4º, agora que vem ressaltar aquilo que nós já falamos lá no artigo 319, que fala sobre os requisitos da petição inicial, que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual. Então, essa audiência não vai ser realizada se eles manifestarem que não querem se conciliar, se ambas as partes se manifestarem expressamente desinteresse pela conciliação. Aí você pode perguntar, mas como é que vamos saber que o réu não tem interesse em conciliar? Porque ele, antes da audiência, ele pode, ele foi intimado da audiência, ele pode atravessar uma petição para o juiz, ele pode requerer uma petição ao juiz antes, logicamente, bem antes dessa audiência, dizendo que não há interesse em conciliar. E a segunda hipótese é quando não se admitir a autocomposição, que existe casos, existe ações que não admitem aí uma conciliação. E no parágrafo 5º diz que o autor deverá indicar na petição inicial o seu desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo por petição apresentada com 10 dias de antecedência contados da data de audiência. Então foi o que eu falei, tem que ser, o autor tem que manifestar que não quer a conciliação, o seu desejo pela não conciliação, e o réu, ele deve se manifestar aí num prazo razoável antes da audiência, até 10 dias antes da audiência, diz aí a lei. E havendo outras partes, havendo leads consórcios, ou seja, mais de um réu ou mais de um autor, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os leads consórcios. Nós sabemos que leads consórcios é a pluralidade de réus e a pluralidade de autor. Então todos têm que manifestar pela não realização da audiência. Tá certo? Então aí fica mais uma observação sobre uma das grandes mudanças do novo Código de Processo Civil, que vai umificar o procedimento. O rito não há mais rito sumário, não há rito ordinário. É um rito único, onde primeiro tenta-se um acordo, e se não há acordo, abre-se o prazo aí, para que o réu, ele possa se defender através de uma contestação, que será no prazo de 15 dias a contar da data desta audiência, ou em outras situações que nós iremos ver mais adiante. Então fica aí mais essa informação das alterações do novo Código de Processo Civil nessa série, Novo Código de Processo Civil em Minutos, que é agora a nossa parte 2. Continue acessando o meu canal no YouTube e o blog Articulando a Legalidade. Até mais e fiquem com Deus!